Bom dia, galerinha do mundo do Steel Frame! Tudo bem com vocês? Helena na roça. E eu vou falar pra vocês, estamos terminando, fazendo a finalização da nossa casa. Olha só que maravilha! E eu tô aqui pra mostrar uma solução pra vocês que eu, Helena, gosto muito, tá? Eu, Helena, como arquiteta, só dá uma do gesso, gosta de uns detalhezinhos, né? E eu vou mostrar pra vocês. O que eu quero mostrar agora? Nessa parede, eu tô aplicando um produto chamado FlexWall. Ele é bem antigo, tá? Mas poucas pessoas conhecem. O que é o FlexWall? Ele é placa de gesso revestido com revestimento melamínico. É tipo um plástico, um PVC, um papel de parede. E o que que é legal? Aqui, ó, a sua placa já vem toda acabada. Vocês estão vendo aqui, ó? Placa de gesso. E aí, ao invés do cartão, a gente tem o revestimento melamínico. E o mais legal, né, que eu quero que vocês vejam aqui nessa placa de gesso normal. Tá vendo? Ela é uma placa de gesso resistente a fogo. É, ela tem essa composição de resistência a fogo. Porque como a gente não tem o cartão aqui, né, nem nada do tipo, e tem esse revestimento melamínico, que também não é 100% de fogo, né? Então, a nossa placa é resistente a fogo. A composição do gesso do meu olho dela é. E o que que é bacana dessa placa? Ela dá um tchan no ambiente, dá um diferencial. Então, você não precisa botar ela em toda casa. Você pode escolher uma parede, tipo essa parede aqui, que vai ser a parede da televisão, e botar ela. E a fixação dela é super simples. Diz ela, pô, Helena, você está colocando ela agora? Eu falei, só. Só estou colocando ela agora. Por quê? Porque ela é uma placa que já vem com o acabamento final. Então, você pode arranhar, você pode respingar tinta, pode respingar massa. Então, ela é a última coisa que você coloca na construção. Entendo como é que a fixação é a placa. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é um clipe. Está certo? E esse clipe aqui está nessa caixinha daqui, que eu quero que vocês vejam. Está certo? E essa caixinha que vem um clipe bonitinho. O clipe, né? Como vocês podem ver, como é que ele funciona, né? A gente vai pegar, a gente bota ele aqui na placa, tá? A gente fura ele com a placa. Então, ó, ele entra aqui. Fura, tá? Fura a placa. A parafusei. Vocês estão vendo como é que ele é parafusadinho bonitinho? E aí, na caixinha, vem já os parafusos e os clipes certinho que você tem que usar. Ó, que bonitinho. Vem super organizadinha, tá? A caixinha já. E como é que funciona essa questão do clipe propriamente dita? Ele não bota o clipe em cima e embaixo? Não. O clipe em cima, você coloca ele alinhado com o montante. Então, você tem ele aqui alinhado com o montante. E na parte de inferior, né? Você bota ele no meio. Ui! É entre um montante e outro. Eu vou fazer uma demonstração agora com a Almir para vocês verem. Entre um montante e outro. E aí, ele vai ser... Essa abinha daqui, ó, ela serve para travar a placa. Nessa parte de baixo aqui, ó. Ela está travada. O que trava é um clipe e o outro. É um clipe que ficou aqui fixo numa placa. tá? E essa trava é da outra. Então, eu serve ele como travamento só fixado na placa e ser nele parafusado. O que que segura a placa para ela não cair da parede? Esse é parafusado. O do meio é só para travar a placa e ela não movimentar. Ela não... Não mexer. E o início da placa que eu não consigo colocar é o clipe, né? Esse clipezinho. O que que eu faço? Parafuso de drywall, gente. Pelo menos parafuso de drywall. Vou mostrar para vocês. Então, ó. Vocês estão vendo? Na guia inferior essa primeira placa tá? Eu prendo tudo com parafuso de drywall. Você vê que fica bem discreto. Quase não dá para ver. Ah, Helena. Eu não quero que apareça de jeito nenhum esse parafuso de drywall. Então, você tem que fazer um arremate com uma cantoneira. Pode ser marrom com revestimento de madeira ou pode ser branca, tá? E o acabamento também que a gente dá na lateral aqui da placa. Tá? Também é com revestimento também é com cantoneira. A gente vai usar também a cantoneira. Vocês estão vendo? E aí fica super bacana. Eu vou instalar uma placa com o Almir para vocês darem uma olhada. Então, ó. Essa é a nossa última placa. O Almir cortou. Você está vendo? Essa parte aqui vai para cima. Essa daqui vai para baixo. Essa aqui de baixo que a gente vai colocar os clipsizinhos intermediários. Que ficam aqui, ó. Assim, ó. Bem no meiozinho. Tá vendo? Aqui. Aqui. Então, a gente vai botar os clipsizinhos intermediários. Almir, tu vai fazer de olho? Ah, tá. No mesmo jeito. Olha lá, Almir. Então, ó. O Almir vai fixar agora. Como é que é? Garrinha para trás, né, Almir? Isso. Um ponto de referência aqui, ó. Essa linha daqui você bota alinhada com a sua marcação. E agora é só empurrar ou então dá uma batidinha com o encate, né, Almir? Pode. O importante é não rasgar, né? Na verdade, a ideia é deixar, tá vendo? Essa base de cima do encaixe onde tem esse grampo aqui deixar alinhado com a placa. Aham. Senão, se ficar ressaltado a outra placa não encosta até aqui. Ela vai ficar aqui, ó. Entendi. Ela vai dar uma fresta, né? É. Ela vai remontar por cima do clipe mas o clipe está afastado. Então, a ideia é o clipe encostar para ficar as duas juntas. Bacana. Aí você está usando alicatezinho mesmo para dar batidinha de leve, né? É. Uma tela, às vezes, é muito bruto. Muito grande, né? A ponta da alicate. E não é nada de força, né? É jeitinho. Mais jeitinho que força. Show de bola. Então, como é que vocês viram? Instalamos nossa última placa. E o que o Mirce está fazendo aqui no último passo? A gente não consegue ver os nossos montantes. Então, como é que ele está fazendo, tá? Porque a parte superior a gente tem que parafusar, né? Usando aquele parafusinho preto de drywall. Ele está usando um localizador de montante, está marcando onde é que está o montante e está fixando ele, né? Então, fica bem bacana. Você vê como é que funciona, né? E o Mirce acabou de dar uma dica agora. Né, Mirce? Conta para eles, da massinha. É uma massa pronta. Ahn? Em algumas lojas você já encontra pronta. Você leva uma amostra e você consegue. É uma massa no mesmo tom da madeira. Ah, é não precisa de cantoneiro. É não precisa de cantoneiro. Você pode só calafetar os parafusos. Viu? Então, professor é professor, né? Vocês sabem como é que é? Se você não quiser cantoneiro, pega essa dica do Mirce, tá? Se fosse para esconder o parafuso, não é a borda da placa. A borda da placa a gente precisa por cantoneiro. A gente faz essa massinha coloridinha e esconde o parafusinho. Então, galerinha do mundo do Steel Frame, se você está gostando da minha casa, que está maravilhosa, eu estou amando, tá? Não sei vocês. Dá sua curtida, dá o seu like. Se você gostou desse material do Flexol, também espero vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.